E o Marquinhos Boa noite Nordeste, hoje é quinta-feira, 17 de agosto de 2017 Estamos iniciando mais um Frente a Frente pela Rede Nordeste de Rádio São mais de 40 emissoras ligando o Nordeste do litoral, o sertão, a cabeça de rede É a Rádio Folha aqui no Recife, a participação de Mônica Moraes Ação no Pasteur de Aldo e Júnior e hoje pelas redes sociais Geisa Souza Quem gosta de política fica aqui com a gente até as 19 horas A caravana do ex-presidente Lula está começando neste momento no Nordeste pela cidade de Salvador Vai haver um ato político lá, com a presença do governador, de lideranças políticas do Estado E até de figuras nacionais, como a presidente nacional, a Gleice Hoffman O ex-presidente vai passar entre 10 a 12 dias pela estrada De ônibus, de carro, de barco e até um trecho de avião Está antecipando a pré-campanha presidencial Embora já tenha sido condenado em um dos processos em primeira instância Bom, o Lula não contava que no seu roteiro viesse passar por alguns constrangimentos E mal iniciou o roteiro Se deparou logo hoje com uma decisão judicial O juiz da cidade de Cruz das Almas, na Bahia Cancelou a homenagem que ele ia receber amanhã De título de honoris causa pela Universidade Federal da Bahia O juiz atendeu a um recurso de um vereador baiano Alegando que não seria possível amanhejar um cidadão Que está condenado em primeira instância pela Justiça Federal Para quem quer cumprir essa agenda, essa maratona pelo Nordeste Com muito sucesso, sem arranhões Recebido como uma celebridade Acima do bem e do mal no Nordeste Aquele santo que é reverenciado pelos mais humildes do interior nordestino Foi realmente uma largada muito ruim E não vai ficar só por aí não Se o Lula imagina que nesta aventura Nesta maratona que ele vai cumprir pelo Nordeste Por ser a região que ele ainda tem o maior percentual de intenção de votos Vai ser tudo uma maravilha Tudo um azul celeste Está muito enganado Ninguém hoje no país Diante do que está acontecendo na política nacional Com os políticos Devido a esses escândalos que estouraram Desde o Mensalão lá atrás no governo de Lula Passando agora pela Lava Jato Está imune de manifestações O próprio Lula vai sentir isso na pele Mesmo estando na região que ele tem altíssima popularidade Se a assessoria dele e os aliados Não estivessem preocupados com isso Não teriam convocados leões de chacras Para fazer do MST Leões de chacras do MST Para fazer a segurança particular e privada dele Nessa maratona pelo Nordeste Eles vão de moto Segundo já antecipou A mídia nacional Protegendo o ex-presidente De qualquer tipo de ameaça Inclusive Aquelas ovadas Como O Dória recebeu uma ovada lá em Salvador Há 15 dias atrás O Bolsonaro levou outra ovada Hoje também No interior de São Paulo Claro Que Lula não está imune a isso Então A segurança Foi extremamente reforçada Essa decisão do juiz Constrangeu ele Toda a sua assessoria E o PT baiano Porque acontece em território baiano E pode vir Muitas surpresas Nos próximos 12 dias O tempo que vai durar Essa maratona De Lula pelo Nordeste Ele pode colher Mais tempestades Do que imagina Claro Essa maratona Ela é desproposital Ela é inclusive ilegal Porque ela antecipa A eleição presidencial De 2018 E mostra Que Lula está ferindo a lei Antecipando a campanha eleitoral E está passível também De sofrer uma multa Da justiça eleitoral Vamos esperar E acompanhar Os próximos 12 dias Para saber Se Lula vai colher Mais frutos positivos Do que Negativos Negativos